Queremos saudar todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nesta tarde. Estamos aqui novamente para pedir que você venha se inscrever em nosso canal, venha deixar o seu joinha, participe aqui conosco, se inscreva no nosso canal, deixe o seu joinha e nós estaremos com você. Quero deixar com você uma palavra de Deus, uma palavra de Deus que está em provérbios. Ouve, filhos, a instrução do Pai, e estai atentos para conhecendes o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixei o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia do meu pai, terro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia, retenha o teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e vive, Adquira a sabedoria, adquira o entendimento, e não te esqueça das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é, adquire a sabedoria, sim, com tudo o que possuis. Adquire o entendimento. Estima-a, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará a tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria, te ensinei, e pelas veredas da rentidão, te fiz andar. Em, andando por ela, não se embaraçarão os teus passos. Se correres, não tropeçarás. Retém a instrução, e não a largues. Guarda, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos perversos, nem siga pelo caminho dos maus. Evita o, não passes por ele. Desvirte dele, e passa de largo. Pois não dormem, se não fazerem mal. E foge deles o sono, se não fizerem tropeçar alguém. Porque comem o pão da impiedade, e bebem o vinho da violência. Mas a vereda dos justos, é como a luz da aurora, que vai brilhando, mais e mais, até ser dia perfeito. O caminho dos perversos, é como a escuridão. Nem sabem eles, em que tropeçarão. Filho meu, atenta para as minhas palavras, aos meus ensinamentos. Inclina os ouvidos, não os deixes apartar dos teus olhos. Guarda-os nos mais íntimos do teu coração, porque são vidas para quem os guarda, e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca, e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito, e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Provérbios 4, de 1 a 27. Nós lemos Provérbios 4, de 1 a 27. Que belos ensinamentos. Fiquem na paz, Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?